Então, hoje sábado, dia 12 de junho, depois das fortes chuvas dessa semana aí, eu pedi na internet ontem um socorro e veio essa galera toda aqui. Queria agradecer a todos e deixar claro que aqui as portas são abertas, quem quiser vir ajudar é só entrar em contato, sempre tem coisa pra fazer. Realmente não tava muito bom o negócio, mas o pessoal aqui conseguiu dar uma geral. Mas graças a Deus os cachorros estão todos bem e eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa de errado com os cachorros, esse pessoal aqui ia puxar minha orelha e ia estar reclamando. Então, eu deixo aberto aí pra quem quiser vir conhecer, quiser divulgar o trabalho, tem um bom final de semana pra todos. Obrigado aí por tudo. Até já.